Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu trago aqui pra vocês 11 modelinhos de tapete pra vocês se inspirarem nas cores, nos modelinhos também. Então, vou mostrar aqui pra vocês um por um deles. Todos esses modelos têm passo a passo aqui no canal e eu vou deixar aqui pra vocês todas as videoaulas na descrição do vídeo pra vocês que quiser tá confeccionando. Todos eles são super fáceis de fazer e super econômicos também. Nesse vídeo eu vou passar pra vocês uma base aí de preço, uma sugestão aí conforme eu for mostrando aqui as peças porque eu gravei aí um vídeo há algum tempo atrás e muita gente pediu pra mim falar aí novamente. Mas todos eles têm resenha aqui no canal onde eu passo peso, medida e também dou sugestão de venda. Então, eu só vou falar aqui pra vocês o valor, né, sugerido pra venda desses modelos. Mas peso e medida eu não vou passar porque todos eles já têm aqui no canal detalhadinho. E no começo de cada videoaula eu sempre deixo aí o peso e a medida. Se vocês quiserem tá confeccionando no comecinho de cada videoaula eu passo aí certinho pra vocês. Antes de eu iniciar aqui, eu quero convidar a todos que não é inscrito aqui no canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações aí no modo todos pra assim toda vez que eu soltar um vídeo novo aqui no canal. O YouTube está aí notificando. Deixa também o teu joinha, o teu comentário que é muito importante aqui pro nosso canal. Então, olha, aqui eu peguei alguns modelinhos que eu já fiz o passo a passo há algum tempo e esses tapetes não tava comigo, né. No último vídeo que eu gravei das minhas prontas entregas, eu tinha falado que uma amiga minha tinha pegado algumas peças pra vender lá na loja dela. Então, alguns que ela tinha pegado não vendeu e ela voltou aqui pra mim. Então, tá aqui alguns que eu já fiz a videoaula deles já faz algum tempinho atrás e eu vou mostrar aqui certinho pra vocês. Eu vou puxar esses tapetes pra cá, desse ladinho aqui. E aí, eu vou falando aqui pra vocês, mostrando um por um aqui pra vocês verem eles todo detalhadinho, pra vocês verem aí direitinho. Prontinho, eu puxei eles pra cá e agora eu vou mostrando aqui pra vocês. O primeiro que eu vou tá mostrando é esse aqui. Um modelinho, minha gente, super, super fácil de tá confeccionando. Fica um tamanho excelente. E se não me engano, ele ficou 69cm de comprimento por 50cm de largura. Mas, como eu falei no início de cada videoaula, eu sempre deixo aí o peso e as medidas certinho pra quem quiser tá confeccionando. Ele é super, super fácil mesmo de tá fazendo. Ele é de duas flor, porque se eu fizesse assim com três durante a videoaula, eu ia ficar um tapetão, ia ficar maior ainda. Mas, ele com duas flores desse jeito aqui, ele fica um tamanho ótimo. E se a gente for fazer ele maior, eu também tenho o passo a passo desse mesmo modelo aqui com três flores. Sendo que a flor já é emendada uma na outra, sem ser assim com a cor da base. Então, eu vou deixar aí também pra vocês na descrição do vídeo, essa outra videoaula que eu tô fazendo, falando pra vocês. Esse aqui eu confeccionei na cor vermelha, verde e um mesclado, na cor bege e coloquei aqui esse fio franja da Crochetica, que deixou ele ainda mais bonito. Olha que lindeza. Esse tapetinho aqui, ele pode ser vendido tranquilamente de 30 reais a 45 reais. Dá pra gente vender esse tapetinho aqui. Depende muito de região pra região. Eu vou dando aqui a sugestão de venda pra vocês, mas aí vocês vendem conforme aí a região de cada um e também conforme a gente paga aí nos nossos materiais. Agora, vamos lá pro segundo modelo. O segundo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Um modelo super, super, super fácil mesmo de tá confeccionando. Eu já fiz esse modelinho aqui de várias cores. Eu tenho dois aqui, eu já vou mostrar outro pra vocês. Esse aqui eu fiz nos tons bege com vermelho e ficou incrível, muito, muito bonito. Também tem passo a passo dele aqui no canal, né? Aliás, todos eles, todos esses que eu vou mostrar pra vocês já tem passo a passo aqui no canal. Eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, os links certinho pra vocês. Ele é muito, muito lindo esse tapete, muito bonito mesmo. Eu confeccionei ele também na cor roxa, na cor goiaba e foi sucesso de venda, pessoal. Vendi super rápido. E o outro, ó, que eu tenho aqui do mesmo modelo é esse aqui. Esse eu confeccionei com verde jade. O fio peludinho, que é o franjo da crochética. E fiz aqui essas flores. Também as flores tem passo a passo delas aqui no canal. Se vocês quiserem tá fazendo aí pra outros modelinhos de tapete, tá super certo. E olha como esse aqui ficou muito bonito também. Super lindo. Então, esse aqui é o segundo modelo. Agora eu vou mostrar pra vocês o terceiro modelinho. Ah, pessoal, sugestão de venda desse aqui também é de R$30,00 a R$40,00 dá pra vender ele. Ele é super, super fácil mesmo de tá fazendo. E também é super econômico. Rapidinho a gente faz esse tapetinho aqui. E como eu sei que muita gente gosta aí de uns tapetinhos retangular, eu também fiz a videoaula desse aqui. Gravei a videoaula desse lindão aqui. Ele tem esse detalhe que deixa ele ainda mais bonito. Nesse aqui eu utilizei os tons amarelo bebê, vermelho. Esse aqui é o rosa bebê e a cor branca. Foi os tons que eu fiz esse aqui. Ele também ficou muito bonito. Sugestão de venda pra esse aqui é de R$35,00 a R$60,00. Ele ficou um tamanho bem grande mesmo, pessoal. No início da videoaula eu falei o tamanho dele, mas ele ficou enorme. Ficou muito bonito e muito grande também. O próximo modelo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui. Mais um tapete retangular, super, super fácil. Esse tapete aqui eu já tinha mostrado aí pra vocês ele em outro vlog, mas eu vou mostrar aqui novamente, porque ele é muito, muito fácil e fica muito bonito. A gente pode fazer ele também utilizando aquelas sobrinhas de barbante. Dá pra gente fazer aí uns degradê muito bonitos desse modelo aqui. Eu já fiz ele também de várias cores, foi azul, rosa, de outras cores também. E eu vendi super rápido. E esse aqui ficou a pronta entrega. Eu acredito que seja por causa da cor mesmo dele, que eu utilizei a cor cru. Olha como ficou muito bonito esse aqui. Muito, muito fácil. Agora vamos lá para... Eu acredito que seja o quinto modelo. E o quinto modelo que eu vou mostrar pra vocês é esse. Um tapete oval muito, muito lindo. Esse tapete aqui tá sendo um sucesso aí. A visualadeira já tá bem vista, graças a Deus. Muito bem visualizada, né? E ficou muito bonito também esse tapete. Também confeccionei ele aqui nos tons amarelo bebê, branco e rosa bebê, né? Que é esse aqui. E ficou incrível. Olha que lindeza que ficou esse tapete. Também confeccionei ele aqui nessa outra cor que foi o da videoaula. Vou mostrar aqui pra vocês, olha. Esse aqui eu fiz nos tons cru, bordô e lilás. E olha como ficou lindo. Também eu gravei aí pra vocês a videoaula somente do bico aqui de acabamento. Pra quem quiser tá utilizando esse bico aqui em outros trabalhos. Ele fica muito bonito também, olha. Eu vou mostrar aqui pra vocês de pertinho pra vocês verem a lindeza desse bico de acabamento. Agora vamos lá para o sexto modelo, que é esse aqui. Pessoal, acredito, se não me engano, esse aqui foi o primeiro tapete que eu gravei a videoaula aqui pro canal. Esse tapete aqui, eu confeccionei ela aí com sobras de barbante, ó. Como vocês podem ver. Aqui tem dois tons de bege. E aqui vermelho e aqui vermelho com brilho. Foi com sobrinha de barbante já faz algum tempo. E essa aqui era uma peça que tava lá na loja da minha amiga. Então, voltou aqui novamente e eu vou mostrando aqui pra vocês. Eu também tenho o passo a passo dele aqui no canal. É super, super fácil de tá confeccionando esse tapete. Fica um resultado, ó, maravilhoso. Olha que lindo. Sugestão de venda pra esse aqui também. É de R$30 a R$40 dá pra gente vender esse tapete. Olha que lindo, pessoal. Muito bonito mesmo. Prontinho, pessoal. Peguei aqui o sétimo modelo. E agora eu vou mostrar pra vocês o campeão de vendas aqui do meu ateliê. Esse tapete, pessoal, é muito, muito vendido. Eu já confeccionei ele aqui de várias cores. Jogos de banheiro, jogos de cozinha. E foi sucesso de vendas. Também fiz tapete avulsa. E eu só tenho esse aqui, a minha pronta entrega. Todas as outras peças que eu já fiz e já mostrei pra vocês. Deste modelinho, eu vendi super, super rápido mesmo. Esse aqui é o tapete laurenda. Sucesso aqui no canal. Vídeo aula muito, muito bem vista. Eu tô muito feliz com o resultado dessa videoaula. E olha, eu super indico aí também você estar confeccionando esse tapete. Ele é muito bonito, pessoal. E tenho certeza que vocês vão vender rapidinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem até dar uma olhadinha lá nos comentários desse passo a passo pra vocês verem o tanto de comentários que tem de pessoas falando que fez ele vendeu super rápido e até pegou encomenda. Então, eu convido vocês depois dar uma olhadinha lá nos comentários pra vocês verem como esse da modelo aqui é sucesso de venda. Como eu falei, todos os outros que eu fiz desse mesmo modelo aqui, eu vendi super rápido. Sugestão de venda pra esse aqui é de 45 a 80 reais. Depende muito de região pra região. Ele é muito bonito e fica também um tamanho excelente. Olha que lindeza. Eu vou mostrar aqui até de pertinho aqui, porque esse aqui realmente merece. Então, super indico aí vocês estarem fazendo esse modelinho aqui. Agora, vamos pro oitavo modelinho. E o modelinho de número 8 é esse aqui. Mais um tapetinho retangular. Esse tapete também é sucesso. É aqui no canal e também sucesso de venda. Esse aqui tava lá na loja da minha amiga. E aí, como ela trouxe as outras peças pra mim, eu pedi pra ela também entrar trazendo esse aqui pra mostrar pra vocês. Ele é muito bonito. Quando eu gravei a videoaula dele, eu fiz ele também em várias cores. E foi sucesso de vendas. Muito bonito. Esse aqui mesmo, eu já peguei encomenda nessas mesmas cores. Se não me engano, foi três que eu fiz da mesma cor desse aqui. Que é o Cru, o Bordeaux e Rosa BB. E saiu super rápido, pessoal. Muito, muito bem vendido mesmo. Esse aqui também tem videoaula dele aqui no canal. Esse aqui, talvez, vocês não conheçam ainda. Mas, ele é um tapete muito, muito fácil mesmo de estar confeccionando. Agora, vamos lá para o modelo de número 9. O modelo de número 9 é esse. Esse aqui, eu acredito que vocês já viram aí ele em alguns vídeos também. Mas, ele tá aqui novamente e eu vou mostrar pra vocês. Tem muita gente nova aqui no canal. E eu vou mostrar aqui certinho. Esse é um modelinho que dá pra gente fazer, ó, utilizando as sobrinhas de barbante. Então, a gente pode utilizar aquelas sobrinhas das sobrinhas pra tá fazendo este modelo aqui. É muito fácil e muito rápido. Carreiras repetidas. Então, não dá trabalho de jeito nenhum pra gente confeccionar esse tapete aqui. Um tapetinho retangular, muito bonito mesmo. Sugestão de venda pra esse aqui. Também é de 45. Dá pra gente vender ele de 45 a 60 reais. Depende muito de região pra região. Olha que lindo, pessoal. Muito, muito bonito, né? Agora, vamos lá para o modelinho de número 10. E o modelo de número 10 é esse. Um tapete também super fácil que tá sendo um sucesso. Esse aqui é o tapete Elane, que eu gravei aí o passo a passo pra vocês. Deste modelo aqui, tem videoaula gravada da passadeira, de jogo de banheiro aí, completinho pra vocês. Então, vocês encontram a videoaula de todas as outras peças desse modelo aqui no canal. Muito bonito. E eu também gravei o passo a passo somente do bico, pra quem quiser utilizar este mesmo bico aqui em outros trabalhos. Olha que lindeza que é esse tapete. Muito, muito bonito. Eu também vendi o joguinho de cozinha que eu gravei o passo a passo desse. A mesma cor aqui, eu vendi super rápido. E um que eu também fiz na cor bordô, que foi a peça piloto. Então, eu também vendei super, super rápido. E ficou essas peças aqui, desse mesmo aqui, porque eu tinha feito dois jogos. Que era o de cozinha e de banheiro, que eu gravei aí o passo a passo pra vocês. Foi sucesso de vendas. De banheiro também, eu tinha feito um também, peça piloto. E eu vendei super rápido. Então, super indica aí também vocês estarem confeccionando esse tapete aqui. Agora, vamos para o último modelinho, que é o de número 11. O tapete número 11 é esse. Um modelinho também muito, muito fácil. Esse aqui é a visual recente aqui no canal. É muito, muito bonito. Olha, eu vou mostrar até aqui de pertinho pra vocês. Olha que lindeza. Esse aqui eu utilizei, se não me engano, essa cor é o verde água. Com rosa chicleta. Mas não lembro muito bem, pessoal. Mas eu acredito que seja essas duas cores. Olha como ficou muito bonito esse tapete. Esse aqui também eu fiz selo em duas cores. Essa daqui rosa foi a peça piloto. E a da gravação da aula é esse aqui. Nos tons de azul. Olha que tapete perfeito. Muito bonito. Então, super indico também vocês estarem fazendo esse modelinho aqui. Esse bico também de acabamento dele. Eu também gravei o passo a passo aqui pra vocês. Separadamente, se vocês quiserem estar utilizando aí em outros tapetes. Ele fica muito bonito. Então, aqui estão os dois. Sugestão de venda também pra esse aqui. É de 30 reais a 45 reais. Dá pra gente vender esse modelo. Então, aqui eu mostrei pra vocês 11 modelinhos de tapete. Pra vocês se inspirarem nas cores. Nos modelinhos também. Todos eles eu vou deixar o passo a passo aqui na descrição do vídeo. Pra vocês que quiserem estar confeccionando aí. Se inspirando nas cores. Eu vou deixar tudo certinho aí pra vocês. Ah, também eu vou deixar aqui pra vocês. É... Todos os contatos da fábrica de barbando e crochética. Lembrando aqui rapidinho nesse vídeo. A crochética prolongou aí aquela promoção que eu vinha falando aí pra vocês. Que são de 12 quilos de barbando por 260 reais. Então, pessoal. Ela prolongou. E essa promoção vai até dia 30 de maio. Olha que legal. Pra vocês aproveitarem essa promoção. Os barbando estão com o preço maravilhoso. E aqui no finalzinho do vídeo. Eu vou deixar aí pra vocês. Um vídeo onde eu falo tudo certinho dessa promoção. Pra vocês clicar aí. Depois que esse vídeo terminar. E assistir. Que tá super, super em conta aí. Os barbando. E também tem cupom. E eu vou deixar aí pra vocês. O meu cupom pra vocês ganhar. Um lindo brinde. Então, assistam aí esse outro vídeo. Que eu também vou deixar fixado no primeiro comentário. E na descrição do vídeo pra vocês certinho. Olha que lindeza. E olha que promoção maravilhosa. Então, vai até o dia 30. Olha, pessoal. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Eu gravei aqui com muito carinho pra vocês. Todas essas peças que tem passo a passo. E também eu passo. Em cada começo de vídeo aula. Eu passo pra vocês peso, medida. Tudo certinho. E também todas elas. Já tem vlog aqui no canal. Onde eu passo. Também sugestão de venda. Passo peso, medida. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Se você ainda não for inscrito aqui no canal. Eu convido a todos vocês a se inscrever. Ativa o sininho das notificações no modo todos. Pra assim, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Vocês serem notificados logo de primeiro. Fiquem todos com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.